Pessoal, estamos aqui na Rede Vida, aqui ó, no estúdio da Rede Vida, tá? E hoje eu vou gravar aqui mais uma entrevista com o Leonardo e a Denise. Já é ao ar hoje, quarta-feira, às 22h, na Rede Vida, que é cada 35 no canal, a BNC, porque é aberta e 193 na NET. Hoje é em quarta-feira, dia 9 de janeiro. O papo vai estar bom aqui. Depende a Lava Jato, escolas e partidos.